Eu quero que toque! Pulsão pra galera aí. Toma aí a opção. Boa! E aí, já vamos no palco. Olha o prazer, pegando aqui. Alta aí, agora pra galera. Olha o prazer. E aí, já vamos no palco. 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 E aí, a galera, responde, líder. Responde. A primeira batalha. E eu não encontro o que tá com a água Aí, ó Olha o cara E aí, a missão 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 Fica até virar Fica até virar Aplausos A gente se vê lá. O que é isso? Valeu!